Olá pessoal, eu sou o Jefferson, engenheiro civil da Constituição União. Hoje nós estamos na cidade de Pindorama para mais uma entrega de chave, dessa vez do nosso cliente Lucas. Lucas, eu gostaria que você falasse um pouquinho como que você está se sentindo em receber a chave da sua casa. Estou muito feliz de estar pegando a chave da casa nova e espero que muitos conquistas esse sonho também. É isso aí Lucas, muito obrigado, eu quero que você seja muito feliz na sua casa e que você prospere cada dia mais. Aqui está a chave da sua casa, meus parabéns. Obrigado. Faça você também com o nosso cliente Lucas de Pindorama. Venha realizar o seu sonho com a Constitutora União. Constitutora União, você sonha, nós realizamos. Faça você também com o nosso cliente Lucas de Pindorama.